Salve galera, bola na área, pra gente jogar Mario 64 e também Mario. Então se você não é nosso inscrito aí do canal, por favor, já deixa aí a sua inscrição no botão vermelhinho aí embaixo, já balança o sininho pra receber todas as nossas notificações de quando eu gravar aí vídeos novos, novos conteúdos. Na nossa descrição aí tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Discord, pra você ficar por dentro aí de todas as novidades e sempre que eu lançar aí um videozinho novo. Sem mais enrolação, vamos aí pro nosso Mario 64 e solta a vinheta! Estamos aqui, ensurdecendo, pra variar, controle graças a Deus funciona muito bem nesse ladinho dos mares, e vamos pegar aí três estrelitas, tá na hora da gente ir atrás aí também do... Obrigado Mario por fazer esse pulo errado. A gente precisa ir atrás do cap azul, né, do cap da invisibilidade. Vamos abrir a porta tinhola aqui que o Bowser deu a chave pra nós. E eu acho que eu vou na tela lá do esgoto. Que eu acho que é por aqui, se eu não me engano. Aqui é a dereitola aqui. Isso, maravilha. Ah não, aqui é outra coisa. Bom, mas dá pra gente fazer isso aqui também, né? Certo. Vamos aproveitar que eu tô aqui. Vamos baixar o nível da água lá do castelo. Ah, obrigado, câmera. Você é sempre tão gentil. Porque é uma das coisas que a gente precisa fazer... Ah sim, aí já abre, né, o bagulho lá do chapéuzinho, né? Verdade. Aí a gente já consegue fazer algumas coisas. Bom, pulinho aqui. Ai Mario, você tá uma figura, viu? Vai Mario, pula dessa água. Ah, Mario. Mario. Beleza. Agora a gente vai lá pro lado de fora do castelo. Que a gente secou aqui a fontezinha. E aí tem uma telinha pra gente ir, que é... Aqui. E aqui a gente pega o capzinho. Teria as moedas vermelhas aqui pra pegar, mas eu não tô afim. A gente pega uma outra hora. Vai Mario, vai Mario, vai Mario, vai Mario, vai Mario. Tá. Câmera, ajuda que é uma maravilha. Que acho que são moeditas. Ai, não vai dar tempo. Uh, achei que não ia dar tempo. Nossa, que arrisquido, velho. Vai Mario. Não me deixe na mão, Mario. Ai, que legal. Uh, 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 uh. Obrigado, Mario. Você é muito legal, Mario. Nossa, como você é legal. Vai, Mario. Ah, eu podia ter pego aquela vida, né? Esses elevadorzinhos aí, eles... Eles tapeiam você. Tipo, ah, ele vira em cima, mas ele não vira embaixo. Fica ligeiro. O tempo. Agora ele vai virar. A gente entra... É, tudo bem. Ah, que legal. Parabéns pra mim de novo, né? Parabéns. 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 Maravilha. Obrigado, Mario. Você é um super player. Ai, cadê o Mario World, mano? Puta, acho que eu morri. Nossa. Como que eu não morri, velho? Essa queda aí devia ser KO, mano. É, vamos lá pra esse suplício. Vai, Mario, vai, Mario, vai, 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 Mario. Beleza. Aqui ele vai virar. Puta merda, mano. Mas por quê? Meu Deus. Eu sei lá, porra. É, não. Vai ser rapidinho. Vou só 3 estrelinhas aqui, ó. Vai ser 2 segundos. Vou dar o meu ultra super pulo do tigrão aqui de novo. Engraçado. Ele vai beirando, mas ele não chega a bater na rampa. Toda vez que toca essa música é sofrimento e ranger de dentes, cara. Vai, Mario. Agora ele vai fazer essa patifaria. Eu tentei pular pro outro aqui. Deu certo. Recuperei a vida. Agora ele vai subir. Agora eu saio. Puta merda. O ruim é isso, cara. Eu vou pular ele jogado pra trás, mano. O negócio tá ali, velho. Na cara do gol, velho. Aí, lá embaixo. Vai lá, Mario. Não me decepcione. Nossa, pulei. Pulei muito rápido. Ai, que maravilha. Jesus do céu. É, você tá usando o chapéuzinho do Vanish. Poder A2. Foi aí que experimentei o poder de Vanish. Eita porra. Ah, que legal. Só porque eu quiquei ali, eu não perdi vida. Ah, e quase fui pro Beleleu ali. Esse jogo, ele é muito bom, mano. Não me entendam mal, mas... A câmera, o controle do Mario, é... Parece que é desproporcional, mano. Tem uns caras que fazem umas coisas muito loucas nesse jogo. Tchau, tchau, tchau. Tá certo que é assim, né? Os caras comem o jogo no café da manhã, né? Ah, eu não devia ter dado Ground Pound. Devia ter continuado ainda. Vamos pegar. Beleza. Tem que falar que a aceleração dele é meio estranha também, mano. Ele acelera... É uma aceleração muito devagar. Aí depois que ele pega também, ele vai embora, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Eu tô a 10 minutos só pra pegar um cap, mano. Ai, Mario. Vai. Sai daí, Mario. Sai da água. O ruim é que você tem que pôr pra trás pro Mario subir. E quando você sai da água, você tem que pôr pra frente pra ele ir pra frente. E aí, você tá com o Vanish Cap, poder A2. Pra ver lá. Ah, nossa. Mamma mia, viu? Mamma mia, eu dou ego. Vai, Mario. Brincadeira, viu, bicho? É brincadeira. Brincadeira. Ó, tá vendo? Se você não dá um break ali... Uh, 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 uh. Faz comigo não, Mario. Faz comigo não, que eu não tenho mais coração pra isso. Ó lá. Ah, você já tem que sair, tá ligado? Ué, você ativou o negócio. Quer salvar? Quero. E aqui, se eu não me engano, tem uma estrela, não é isso? É assim que funciona? É, deveria ser, né? Como eu não peguei nada... Ainda bem que eu não peguei nada, né? Bom, beleza. Tamo com o Vanish Cap ativado agora. Isso agora nos possibilita pegar outras estrelitas, que antes a gente não conseguia. Mas a gente vai pra umas fáceis, tentar pegar umas fáceis aqui, né? Porque o vídeo já deu 12 minutos, né? O que era pra ser, tipo, uma rapidinha virou uma long play, né? Eu acho que eu vou na tela do fogo aqui. Eu ia na do encanamento lá, mas... Acho que aquela talvez seja um pouco mais difícil. A do fogo é... Relativamente mais fácil. Tem uma sessão de plataforma mais gostosa também de fazer, então... Eu nem vi o que eu tenho que fazer. Boil the big bully. Ah, beleza. Eu não lembro se era por aqui ou se era pelo outro lado. Aqui dá pra fazer uma coisa muito fácil. Que é pegar, tipo, todas as estrelas vermelhas aqui. Pelo menos eles deram essa de bandeja. E aí já tá lá, já pega e... Tchau, Benson. Mais uma estrelinha pra nós. Pegar mais uma aí. Pegar mais uma aí. Eu não lembro se é pra esquerda ou se é pra direita. Eu vou por aqui. Ah, que legal. Cai ali, cai ali, cai ali. Beleza? Não foi de todo mal. Não foi de todo mal. Mais um. Vem atrás de mim. Vem, 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 vem. Olha que Mario delicioso. Vem. Vem. Oi. Aê. O ruim é que ele faz isso, né? Ele me... Literalmente ele me joga. Ah, Mario, você não vai se morrer, né? Por favor. Oi. Ah, maravilha. Here we go. Acho que dá pra pegar mais umazinha, vai. Só mais uma. Que aí a gente bate a nossa meta, que era o Vanish Cap. Só que eu não vou pegar a outra aqui, não. A gente vai pegar a outra aqui na tela dos tubos. Tem uma que é bem simplesinha de pegar. É mais o problema da Movimentation mesmo. Ah, é verdade. Aqui a gente pega também o Metal Cap, né? É o Cap verdinho. Ah, que legal. Parabéns, Mario. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Mario. Parabéns. 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 Mamma Mia, tua orelha. Mamma Mia. O ruim de não jogar isso aqui com Save Game, com Save State, na verdade, é que você tem que ficar ouvindo os Mamma Mia do Mario. Mamma Mia. Ainda bem que eu não trouxe uma hack desse jogo, viu? O jogo em si já é aquela coisa, viu? Ah, não era por aqui. Maravilha. Era pelo outro lado. Parabéns, Bodão. Você também é um super player. É o outro lado. Também, né? Tem que fazer, Ju, usar o nome da tela, né? Raze Maze Cave. É um Raze Maze mesmo. Maze é labirinto. Pra quem não tá familiarizado com Open English. Aí tem uma estrelinha que ela tá até que fácil. Uh, ainda bem que eu consegui puxar o pulo curtinho. É só entrar aqui. Ah, claro que eu não ia conseguir, né? E ela tá bem aqui. Eeeh, show de bola. Here we go! Uh, o emulador deu uma engasgada ali. Maravilha, galera. Como pro... Ah, por que será, né? Porque o controle desligou. Esse safado. Maravilha, galera. Como a gente tinha prometido aí pra vocês. Três estrelinhas por tela. E abrimos aí o Vanish Cap. Que é o chapéuzinho azul do Mario. Que possibilita a gente passar por algumas passagens, né? Grades e outras coisas mais, né? Parede, parede não. Mas umas grades, umas coisas assim, dá. E... Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser a rota das 120 estrelas. Já estamos com 35. Você tá cansado, né, Mario? Eu também tô cansado. Tô cansado. Você tem que trabalhar. Você só joga. E... Se você ainda não é nosso inscrito, por favor, se inscreva no canal. Balança o sininho. Deixa o seu joinha pra fortalecer o meu trabalho. Na rede social toda... Na rede social. Na descrição todas as nossas redes sociais aí. E os nossos canais parceiros. O Anubis Gameplay. E o Velho Gamer no Spotify. Então fica ligado que novidades vão vir aí. E... Muita coisa legal tá por vir. Muitos projetos bons estão pra sair. Então vamos nessa. Então... Muito obrigado a todos. Deu um lag na cabeça, cara. Beijo do Bodão. Falou.